Música 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 Frutas da hora pronobis e limão Vou mostrar pra você como eu faço essa saborosa água Vamos a receita Música Música Aproveitar e vou te mostrar aqui meu cactus que floriu depois de uns 8 anos que está aqui nesta Música Nessa Música Esse vaso improvisado Música Aqui também estou com a a minha Rosa do deserto florida já pela segunda vez esse ano né Olha aqui Que linda Música E a cana do macaco também está bem florida Música Essas Essas flores são comestíveis Já tem um vídeo meu Me alimentando delas na salada Só tem que tomar cuidado que as abelinhas também adora ela Música Música As últimas frutas né 2021 Música Olha só Meu pé da hora Eu apodei Agora ele está na fase de brotos Olha só Para quem segue aí o canal já viu Ele carregadinho né Carregadinho de brotos Carregadinho de flores Carregadinho de frutas Dá uma olhada aqui Eu cortei aqui essa ponta Certo Dá uma olhada A planta Arapronobis é uma planta Comestível não convencional Então você pode se alimentar de tudo dela Pode pegar Esses brotinhos aqui Comer na salada 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 salgada Ou salada doce Tem dois Tem vários tipos de salada aí Que eu Me alimento desses brotos né Olha aqui Quem tem uma planta de Horapronobis em casa Não faça fome viu Porque ela é uma benção da natureza Olha aqui o limão Carregadinho Dá uma olhada Esse limão aqui É aquele limão vermelho Quando ele fica maduro Ele parece uma mexerica Dá uma olhada aqui Olha que coisa mais linda As crianças adoram colher Eu ia tirar esses ramos de parte de baixo né Mas as minhas netas Elas adoram colher o limão para levar para a mãe delas Eu vou deixar Olha aqui Para a nossa água com sabor E olha aqui que linda Olha aqui quem conhece essa flor É isso aí Uma flor da goiaba Olha que linda Bem pessoal A fruta Horapronobis Eu usei só uma Tateada Certo Peguei metade do limão Tateei também E aqui está Uma refrescante Uma refrescante água com sabor Agora é só saboreá-la Então hoje É uma saborosa Água com sabor Fruta da hora Dorapronobis E limão É isso aí Espero que você tenha gostado Desta minha saborosa Água saborizada Uma refrescante água Com sabor Para um dia de calor É isso aí Sem contar Sem contar que a fruta Horapronobis É cheia de vitamina né E o limão também Espero que você tenha gostado Fique com Deus E até a próxima Tchau tchau Tchau